Enquanto o resgate não acontece, uma partida em dupla alivia o estresse. Do alto ele entrou em ação E a luta na arena era só confusão! Sem cansar sua beleza, a princesa brilhou E o reinado da dupla inimiga babou Não tem hora perfeita ou lugar ideal Para outra partida de Clash Royale Agora com batalha em dupla alivia